Requeiro seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais solicitação para que observe a necessidade de prisão preventiva de dirigentes da Vale por ocultação de provas, pois mantém a tese de acidente, entre aspas, nada esclarecendo sobre erros e responsabilidades da empresa na tragédia de Brumadinho. E o outro requerimento, requeiro seja encaminhado às presidências da Câmara e do Senado reunião com a Comissão Externa da Câmara Federal para discussão da implantação de uma CPMI sobre este assunto, solicitados pela bancada mineira nesta casa. São os dois requerimentos. Eu estou satisfeito com a resposta do doutor Toné, só que a gente realmente fica vendo que a Justiça não tem uma balança tão certinha como se diz. Depois de tanta coisa que aconteceu, nós nada de Mariana temos visto. Eu, que sou do Partido dos Trabalhadores, compreendo que tenho outras opiniões, mas fico indignado de ver o presidente Lula preso, como um preso político, quando a gente vê um crime como esse da Vale e ninguém ser punido depois de que fizeram com o Rio Doce e com as mortes que aconteceram.